O calendário de pagamentos do ciclo 2019-2020 foi publicado no Diário Oficial da União. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo cinco anos, que em 2018 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até dois salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 83 a R$ 998,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. O dinheiro ficará disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. Quem nasceu entre julho e dezembro recebe ainda em 2019 e o restante da população terá acesso ao abono só em 2020. Para receber o trabalhador, deve ir a uma agência da Caixa, mas quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago no Banco do Brasil e o calendário leva em conta o número de inscrição do PASEP. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago no Banco do Brasil. Dois. Obrigado.